Uma sessão de tratamento de depressão com estimulação magnética dura tipicamente 30 a 40 minutos. Mas se for usado um padrão de estimulação chamado Theta Burst, talvez se obtenha a mesma eficácia em sessões de apenas 3 ou 6 minutos. É o que sugere o maior estudo já publicado, um total de 185 pacientes, comparando o Theta Burst com o padrão tradicional. Um grupo de pesquisadores de Toronto, no Canadá, publicou esses resultados no periódico Brain Stimulation, em 2015. Isso pode ter um impacto enorme no uso da técnica. A sessão ficaria quase tão rápida quanto tomar um comprimido, e a necessidade de usar equipamentos com refrigeração seria reduzida. O procedimento seria mais barato e mais confortável para o paciente. Eu vou tentar explicar o princípio do Theta Burst. A estimulação magnética age programando eletricamente sinapses, a junção entre os neurônios. E ela faz isso imitando os mesmos mecanismos que o nosso cérebro usa para formar nossas memórias. As nossas memórias são sinapses reforçadas. Já se sabe, desde 1986, como mostrou esse trabalho de Larson e Lynch, que o código mais eficaz para programar eletricamente as sinapses, ao menos em estudos com animais, é o padrão de Theta Burst, que imita o ritmo que o nosso lobo temporal e os neurônios mais especializados em memória usam durante o processo de aprendizado. Mas a ciência demorou para começar a usar o Theta Burst em humanos, quando isso se tornou possível, com o surgimento da estimulação magnética, que foi, curiosamente, no mesmo ano de 1986. Só em 2004, o Theta Burst começou a ser testado em humanos, por iniciativa desses pesquisadores do University College de London, e nos anos seguintes, vários pequenos estudos foram feitos com esse padrão, mas todos usando potências baixas. Em 2015, finalmente, saiu esse estudo que eu mencionou, com um número significativo de pacientes e uma potência alta, demonstrando que o método é seguro, bem tolerado, e é comparável em eficácia ao método tradicional. O estudo usou bobina duplo-cone e um alvo relativamente novo, o córtex frontal dorso-medial. Em pacientes com depressão refratária, há medicamentos. Se você deseja estudar o parâmetro de Theta Burst, o que se sugere agora é fazer a comparação usando o alvo tradicional, o córtex frontal dorso-lateral e direito, esquerdo. E não apenas com bobina duplo-cone, mas também bobina em figura de oito, tradicional. Nesse slide, seguem os parâmetros sugeridos, usando a mesma dosagem do estudo de Baker, mas no alvo mais tradicional, em córtex frontal dorso-lateral à esquerda. E caso queira estudar esse padrão, outra sugestão. Esse site, Candle Screen, tem uma ferramenta de follow-up que permite a qualquer médico, ou um grupo de médicos, acompanhar seus tratamentos com escalas de avaliação eletrônicas e comparar graficamente as diferenças em eficácia. Basta escolher a escala de acompanhamento. Para depressão, eu sugiro a Kids SR16, um inventário rápido de sintomas depressivos da Universidade de Pittsburgh, que é gratuito e pode ser respondida pelo próprio paciente. Envia-se uma mensagem, um convite para responder as perguntas ao paciente ou ao cuidador, antes e após o tratamento. Informa-se qual tratamento o paciente está sendo submetido. E, à medida que o número de pacientes vai aumentando, o aplicativo mostra se a diferença entre os tratamentos é significativa ou não. Aproveitando a oportunidade, convido-os ao próximo Simpósio de Estimulação Magnética Transkerniana em Dor e Depressão. A programação detalhada e as instruções para inscrição estão disponíveis no link que está aqui no vídeo. E no site da Candle, você encontra também os slides que eu mostrei aqui e as referências dessas informações. Obrigado.